Eu sou de pessoas como você, se você não é duro, você é perfeito, tá? Muá, muá, muá! Isso aí, eu tô na frente. De onde você é? De onde você é? Isso, adoro! Pauta a mesa, joga pro alto, pra cima, avante, agora! Ai, ei, ui, ah, ei, ei! Entendeu? Mais uma, vai. Mais uma. Ai, 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 mais uma, minha linda, vai mais uma. Agora você vai ganhar, vou lá, tanque cargo, isso! Aê! Aê, mais alegre. Aê! Não tá, corta na mão! Como é que você vai pro resto da água? Com a essa mulher. O que você é? Passou em frente, afundou. Aê! Vamos lá, escolha uma aí. Conseguiu? Vou dar um 6, né? Aê! Fala assim.